Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente. Meu nome é John, sou um dos hosts, professor de preventiva aqui da Medo e clínico de formação. E ao meu lado... Sou Joana, sou professora de pediatria aqui da Medo e sou pediatra também de formação. E pra você que tá caindo no Finalmente Residente hoje pela primeira vez, como o tema hoje é um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, já tá na nossa quarta temporada. Prazer enorme estar aqui do lado do meu companheiro Chon. Mas o Finalmente Residente basicamente é um podcast em que a gente fala muito sobre residência, sobre mercado, sobre possibilidades da vida médica, que são as mais inúmeras possíveis, tanto que a gente já está na quarta temporada. E hoje, John, a gente vai pegar um jeitinho diferente, né? O que a gente vai falar hoje? Então, pra quem já acompanhou as temporadas passadas, vocês devem ter visto que a gente já gravou um episódio sobre saúde mental, no qual a gente falou do que a gente vai comentar sobre hoje, né? Comentar sobre hoje. Vou comentar hoje que é sobre burnout, mas a gente sentiu a necessidade, por ser tão prevalente aí no nosso meio, de ter um novo enfoque, de ter um novo papo mais específico sobre isso, olhando pra alguns aspectos não só demográficos, como a gente viu lá no episódio anterior, mas vendo coisas mais individuais, personalidade, algumas características de discussões também, de como o burnout é visto dentro do meio da psiquiatria. E pra isso, a gente trouxe um convidado de peso pra vocês. Se apresenta aí, Vitor. Oi, pessoal. Meu nome é Vitor Kavenaghi. Eu sou médico, assistente do Hospital das Clínicas. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter um papo bastante fluido e proveitoso hoje com vocês. Vitor, muito obrigada inicialmente pela presença e por estar aqui abrindo um pouquinho mais esse assunto, destrinchando um pouquinho mais. E como a gente falou no episódio anterior, a gente, tanto eu quanto o John, quanto vários convidados que já apareceram aqui, outras pessoas próximas, companheiros de trabalho aqui da MEDA, o burnout é uma realidade. A gente sabe, a gente inclusive teve um episódio, já não sei se já saiu, de Medicina do Trabalho nesta temporada, pode ser que já tenha saído, e que a gente inclusive comentou da altíssima prevalência do burnout dentro dos profissionais de saúde, de uma maneira geral. Então, pra começar, eu queria uma visão mais geral, atual, do momento de agora, a gente está em 2023, pós-pandemia, nesse podcast foi gravado no finalzinho de janeiro, num momento pós-pandemia forte, mas chegando tal, esperamos-nos finalmente. O que mudou e como que a gente está percebendo o burnout hoje? Olha, Joana, o burnout, ele é uma realidade hoje, né? Eu acho que a gente tem tido essa liberdade de poder conversar um pouco mais sobre o tema, mas é um problema que assola a humanidade há muito tempo, né? Se a gente pegar descrições mais antigas, tem alguns estudiosos que foram mais para o passado, é um problema que acontecia dentro das sociedades mais antigas, né? Tem até uma obra, né? Que me surpreendeu muito, que é o Dying Slave do Michelangelo, que é dos anos 1500. E que é um retrato, o Michelangelo, ele quis colocar um pouco do que ele estava vivendo naquele momento, naquela obra, né? E uma pressão do trabalho, uma falta de realização no trabalho, um distanciamento emocional do trabalho, um esgotamento que ele vinha vivendo. E eu acho que essa obra, ela é bastante significativa em relação a isso e mostra que é uma condição muito antiga, mas que talvez a gente venha dando mais atenção para isso agora, né? Acho que a pandemia, ela foi muito significativa em vários aspectos de saúde mental, muitas pessoas fizeram reflexões a respeito da própria vida, né? Mas ela trouxe uma série de mudanças mudanças também a nível de sociedade com aumento, né? Da dedicação ao trabalho, essa questão de home office, trabalho híbrido. Acho que a gente vem no meio também de uma transformação tecnológica em que o celular, ele faz parte das nossas vidas, né? Os aplicativos de comunicação, eles derrubaram barreiras que a gente tinha antes que protegiam a gente em relação ao trabalho, né? Então, a gente hoje está, você está no conforto da tua casa, no teu sofá, né? Vendo uma série e você pode ser bombardeado por alguma questão de trabalho, né? Por alguma agente médico, né? Por alguma questão em relação à escala de plantão, né? Alguma demanda de paciente. Então, esse borramento, né? Dos limites entre o pessoal, né? O ocupacional, ele vem sofrendo transformações doenças muito drásticas, né? Nos últimos anos. A pandemia acho que acelerou um pouco esse processo e obviamente que as consequências a gente vem observando diariamente na prática, né? As casuísticas têm dados muito variados, tem alguns dados de período de pandemia em pessoas, pessoal relacionado à saúde, né? A prevalência de sintomas de burnout pode chegar até na casa de 60%, dependendo da casuística, né? Dependendo da população estudada. Então, eu acho que é uma condição muito prevalente. Na minha percepção, aumentou a prevalência, mas é um problema que sempre existiu. Interessante, né? Esse viés, porque realmente o burnout é algo que tem sido conversado com muita frequência. E até por, não sei, pelo nome ser um termo em inglês, dá uma sensação de modernidade como se fosse algo restrito a essa era e aos últimos anos. E quando você traz isso, é curioso entender dessa forma. Boa. Ô, Vitor, a psiquiatria, ela geralmente é uma das especialidades médicas que se divide em linhas de pensamento, né? De posicionamento, assim. De uma maneira geral, como que vocês têm visto o burnout dentro das gestões na área, assim? Olha, o burnout, ele é uma situação limítrofe, né? Ele vai reunir, se a gente pegar uma perspectiva dentro dessas linhas, uma perspectiva mais biológica, a gente pode levar em conta uma teoria do estresse, né? Do estresse crônico, que é um dos conceitos aí de definição de burnout, né? Um estresse crônico do ambiente de trabalho, que é gerenciado de maneira inadequada, né? E o estresse, quando a gente pega o estresse isoladamente, ele é uma coisa benéfica, né? Se a gente pega um estresse físico, né? Você vai na academia, você malha, você tem um estresse agudo, você gera uma resposta inflamatória, o teu organismo se adapta àquilo e você tem um ganho, né? No caso da academia, um ganho em hipertrofia muscular, por exemplo, ou um ganho em melhora da tua execução daquele movimento. Quando a gente pega um estresse mental, né? Você tem uma prova para estudar. Você vai estudar para aquela prova, né? Que vai acontecer em tal data. Então, você tem um estresse agudo para aquela prova. Você vai se preparar, você vai atrás de material de estudo, você vai atrás de um cursinho, né? Você vai viver aquele momento de estresse, mas o teu organismo vai se adaptar àquilo e isso vai te trazer um aprendizado. Agora, quando a gente pega um estresse crônico, né? Em que a pessoa não tem tempo para se adaptar, né? Em que não existe um respiro para ela se adaptar, né? Isso vai gerando um processo inflamatório crônico a nível sistêmico, né? E a nível cerebral também. E isso, num primeiro momento, a gente começa a perceber alguns sintomas, né? Num segundo momento, a gente pode perceber o que a gente chama de burnout. E se a gente não faz nenhuma intervenção, isso pode se desenrolar em outras doenças clínicas, né? Como uma depressão, um transtorno de ansiedade, um transtorno fóbico ansioso. Então, se a gente pega essa perspectiva mais biológica, talvez a gente possa levar esse modelo do estresse, né? Como um modelo para o desenvolvimento da doença. Agora, perspectiva psicanalítica. Eu faço parte de alguns grupos de psicanálise, mas... Bom, eu nunca parei para pensar a respeito disso ou do ponto de vista comportamental. Do ponto de vista comportamental, a gente até pode pensar, né? No sentido de que não tem como a gente não se comportar, né? O trabalho é um comportamento. E ele se mantém através de recompensa, né? A gente... Ou ele se extinguiria se a gente não tivesse uma recompensa que valesse a pena, né? Então, quando a gente tem algumas recompensas, seja o dinheiro, seja o sucesso, seja o prestígio social, né? A gente se mantém fazendo aquilo, né? Então... Eu acho que o trabalho, ele tem essa coisa, né? De trazer, muitas vezes, uma recompensa para o indivíduo e o indivíduo continuar entrando naquilo, né? Só que se a gente não tem controle, né? Se a gente só fica de olho na recompensa, isso certamente tem consequências deletérias. Bacana. 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 Fiquei pensando aqui, conforme você falava, se... O que que mais determina, assim, de determinantes, por que que a medicina, ou os médicos, os profissionais de saúde, de uma maneira geral, são... É uma classe tão, assim, propensa a ter o burnout. A gente pensa principalmente por essa perspectiva do estresse. É algo mais cultural, talvez, de coisas que a gente se submete, que a gente aceita. Como é que você vê essa situação? Bom, eu acho que se a gente pega o perfil, né, do médico, né? A gente sabe que no Brasil é... Meu, não é fácil você entrar na faculdade de medicina, você enfrentar a formação, né? São seis anos, é puxado, né? Então, o próprio processo de vestibular, o curso, acaba selecionando um determinado grupo de pessoas que geralmente são pessoas que têm alguns traços de obsessividade, talvez um pouco maior, né? Do que a população geral, né? Isso para o bem e isso para o mal, né? De conseguir encarar uma rotina de estudos mais puxada, né? De dedicar boa parte das suas horas, né? Aos estudos, de talvez abdicar de outras coisas. Então, eu acho que o perfil do médico já é um perfil que tem uma personalidade que é própria, né? Guardadas, obviamente, que as individualidades, né? Uma outra característica da nossa profissão é o sacerdócio, né? Que continua presente até hoje, né? De missão de vida, então, de as pessoas te pararem no corredor, né? Do teu prédio ou na rua, né? E te pedirem uma consulta, né? E isso ser visto como... Muitas vezes a gente vê isso como uma obrigação nossa, né? Da nossa formação. Então, tem uma coisa da missão da medicina também, que eu acho que está por trás, né? Que é o nosso trabalho, mas acaba sendo visto socialmente, até por nós mesmos, como uma espécie de uma missão também, né? Então, acho que junta... Juntando esses dois fatores, né? Juntar a fome com a vontade de comer, né? Você pega traços mais obsessivos, com uma coisa de uma missão e com um trabalho que... Uma oferta de trabalho que é infindável, né? Se você quiser, você recém-formado, você faz plantão de segunda a segunda, 24 horas. Tem alguns colegas, inclusive, vocês devem ter também, né? Com certeza. Pegou o CRM num dia, no dia seguinte já estava na escala de plantão, né? Glória. E mora no hospital, né? Sim. Então, eu acho que tem essa coisa, né? E aí você junta, obviamente, que a recompensa que você tem por isso, né? No final de mês, boa parte dos serviços pagam, né? Alguns a gente sabe que não pagam, aí não vai ter essa recompensa. Mas aí a pessoa consegue, né? Ver a conta bancária aumentando. Às vezes, a pessoa passou a pindaíba durante a faculdade e aí começa a ganhar dinheiro, né? Se vislumbra com essa vida. Pode, sei lá, ir num restaurante, comprar um carro, né? Então, é... Enfim, já me perdi aqui também. Não, mas acho que ficou bem claro, me fez pensar até que a gente ainda não gravou esse podcast. Eu não sei se ele vai existir nessa temporada, mas uma das coisas que a gente quer muito discutir aqui é a questão de educação financeira e que tem necessariamente tudo a ver com isso que você está falando, né? Existe um comportamento que a gente observa em muitos colegas nossos, desse comportamento de pegar vários plantões e, às vezes, tem algumas teorias, né? De educação financeira que tem pessoas que gastam menos do que ganham, pessoas que gastam semelhantes, pessoas que necessariamente gastam muito mais do que ganham. E as pessoas acabam se afundando e a maior parte da população brasileira está nesse grupo. E isso gera, provavelmente, também um dos indicativos aí, porque a pessoa vai cair no comportamento. Se precisar é levar de mais recompensas, né? Para poder suprir. Isso não me fez pensar na medicina, de uma maneira geral, porque esse é um comportamento que a gente observa bastante. Eu não tinha parado para refletir, mas uma coisa que você trouxe da... de a gente sentir meio que fica muito misto o que é sacerdócio, o que é trabalho, e aí a gente fica também um novo muito fácil de ser solicitado um trabalho inesgotável por quem está nos contratando, às vezes, e a gente não olhar para limites, porque por misturar o que é obrigação e o que é serviço, né? Então, acho que faz muito sentido. Mas tem uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, é que o próprio método do vestibular, fazendo com que as pessoas se forcem a estudar horas e horas seguidas, seleciona indivíduos que tenham um flerte ali, alguma característica mais obsessiva. E como a casuística é muito diversa, até mesmo numa mesma amostra, que passou pelo mesmo nível de intervenção, eu queria saber se tem alguma característica individual que faz com que uma pessoa seja mais propensa a burnout do que em relação a outra que também está vivendo a mesma coisa e não desenvolve. O que vocês trazem a respeito disso? Bom, tem algumas características, sim, porque, obviamente, a gente pode pegar duas pessoas que são diferentes e a gente submeter essas pessoas ao mesmo nível de estresse, por exemplo, uma residência médica em neurocirurgia. Uma pessoa pode desenvolver burnout e a outra pessoa pode não desenvolver ao longo dos 5, 6 anos de residência. Então, obviamente, que a literatura levanta alguns traços que são mais prevalentes nessa população que acaba tendo uma tendência a desenvolver o burnout em comparação a que não tem. Acho que não é só isso, obviamente, tem toda uma história de vida por trás, tem toda uma série de outros componentes biológicos também da pessoa, mas algumas características que eu acho que são relevantes, além dessa coisa obsessiva, uma necessidade de controle. A pessoa que quer controlar todas as partes do processo, que não consegue se delimitar a fazer uma coisa só, não consegue entender onde começa e onde termina a sua parte, mas que, às vezes, vê a parte do outro que talvez não esteja do jeito que você gostaria que estivesse e acaba querendo intervir. Então, acaba abraçando várias coisas que, num primeiro momento, não caberiam. Acho que esse é um ponto. Uma baixa flexibilidade, ou seja, uma pessoa que planeja, coloca determinadas coisas na planilha e, por exemplo, aconteceu alguma coisa, chegou atrasada, aquilo vai ter uma carga muito pesada para a pessoa, em termos de autocobrança, porque não consegue ter uma flexibilidade, é muito rígida em relação ao que programa, ao que coloca para se fazer, ao que se espera de si próprio, então, essa baixa flexibilidade, a questão do controle, né? Uma outra característica, as pessoas que mergulham demais naquilo que fazem, né? Ou seja, que colocam um valor muito grande para aquilo que estão fazendo. E que isso, obviamente, que se a pessoa não tem outros pilares que apoiam ela na vida, se essa área ou se aquilo que a pessoa está fazendo não dá certo, não vinga, se tem um insucesso, se o paciente não vai bem, se o paciente não melhora, se não consegue atingir a meta de produtividade do serviço, por ela colocar uma expectativa, uma carga muito grande de si naquilo, né? Ela acaba se frustrando de maneira mais significativa também, né? Eu acho que esses são alguns dos aspectos que eu colocaria como principais. Todos os episódios de saúde mental aqui eu fico preocupada comigo. Todos. Agora foi o momento que eu fiquei preocupada comigo agora. Ai, mas é muito isso, né? Inclusive é o perfil que cada vez mais é mais apreciado na sociedade que a gente vive. Se jogar, de vestir a camisa. Bom, tem mais uma coisa aí, Joana, que eu esqueci, mas que acho que é bem relevante, né? Começa de vestir a camisa competitividade, né? Pessoas que têm uma coisa de competitividade, né? Muito acentuada e que nem sempre vão ganhar, né? E quando perdem, acabam também nem sempre sabendo perder bem, né? Então, acho que esse é um outro aspecto aí de... Esse comportamento que você falou, a gente vê muito com os nossos alunos que eventualmente não são aprovados na residência médica. A gente falou de vestibular e a gente precisa ter em mente cada vez mais a residência médica está muito semelhante a um vestibular. É o estresse todo de novo. Então, acredito até que esse segundo estresse revive alguns traumas. É um novo momento em que alguns comportamentos negativos podem prejudicar a gente. E a gente vê muito isso. E é até interessante a gente estar gravando esse podcast agora em janeiro que muita gente tem procurado a gente para falar que não passou. E faz parte do jogo. A gente sempre fala isso. Não cabe todo mundo. A competição é grande. E tem gente que tem um baque muito grande com isso. E não consegue. Não consegue me andar no estudo. Passa alguns meses, cara, com sintomas, assim, para uma leiga psiquiátrica como eu sou. Parece muito compatível com a depressão em vários momentos. Então, coisas que demoram tempo para passar. Então, acho que tudo que você está comentando são alguns desses... São traços que a gente vê nessas pessoas. E esse não saber perder é uma coisa que a gente é muito mal educado para lidar com a frustração, né? E faz tanto parte da nossa profissão. A gente vai perder, gente. A gente vai perder paciente. A gente vai perder. A gente tem que lidar com a incerteza. Nossa, eu sou demais. Demais. De baixa tolerabilidade para a frustração. Justamente por mergulhar de cabeça. Eu acho que quem tem muito esse perfil, você se entrega tanto ali para o negócio, você tem algum controle ali a respeito, que você espera das pessoas uma proporcionalidade de execução. E justamente por querer ter o controle, você quer controlar, inclusive, o resultado. E o resultado, que não depende de ti, não é controlável. Então, isso é uma das coisas que eu mais tive que enfrentar na minha vida. E essa inflexibilidade de entender. Às vezes até de ouvir a posição do outro, de ver que não está funcionando, enfim. Eu acho que, olhando hoje, assim, eu tive burnout no final do R2, uma fase mais forte. Olhando hoje, eu vejo que muitas características minhas me deixaram muito suscetível em relação a isso, que eu não via dos meus outros colegas. até um pouco de amabilidade, de ouvir mais as pessoas, entender o lado das pessoas. Eu acho que foi uma das coisas que eu vi em alguns colegas. E eu via que eu estava nessa fase, por estar mais tenso, por ser uma pessoa mais rígida, você deixa de escutar e você começa a, literalmente... Eu via que eu estava num período que eu impunha várias coisas a respeito do que deveria ser, do que tinha e dos problemas. E as pessoas nem sempre olhavam dessa forma, assim, sabe? Mas é difícil. E justamente, justamente por ser difícil, eu até queria ver, assim, o que que você recomenda, porque é uma coisa que é de personalidade, é uma coisa que é muito mais a fundo, né? Então, o que que você recomenda, assim, se é terapia, se não é, o que... Posso só fazer uma parte? Só para a galera que está ouvindo, a gente vai entrar em algumas coisas, até de plano de ação, que eu acho que a gente está começando a conversar, mas o intuito é esse podcast. Reservado daqui a pouco? Não, é para ter uma noção geral. Exato, exato, isso. Não substitui uma consulta médica, não substitui um acompanhamento. E a gente está mais querendo, acho que, fornecer um pouco mais de recurso, até para a gente. Acho que é conhecimento, né? Posting do podcast, conhecimento. Mas só queria fazer essa parte também, para sei quem... Por favor. Exato. Não inventa que a Joana e o John disseram, pelo amor de Deus. Não, não vou comentar nesse espaço, não. Não, não vou comentar nesse espaço, não. Imagina, de forma alguma. Bom, eu acho que é importante salientar também que essas características não significam que isso é um defeito, né? De forma alguma, né? Eu acho que, em muitos momentos, essas características são coisas muito positivas, né? Eu acho que é só um dado que a gente precisa tentar, né? De uma vez, tendo alguma dessas tendências, né? A gente poder ficar atento de que isso também tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Isso também pode nos prejudicar em algum momento. Com relação a... Bom, alguns desses traços, como eu falei, são características de personalidade, né? A nossa personalidade, ela tem... Se a gente vai para a teoria de personalidade, ela vai ter um componente que é um componente genético, um componente herdável, e ela vai ter um componente que é um componente que a gente adquire, né? E, portanto, ele é, de alguma forma, ao longo da vida, pode ser mudado, né? Seria, basicamente, 50% e 50%, né? Uma coisa que a gente sabidamente consegue modificar a personalidade é, sim, com a psicoterapia, né? A psicoterapia, seja qual linha que for, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, mas qual que é a diferença da psicanálise para cognitivo-comportamental ou para Jungiana? A diferença é o caminho, né? Mas todas elas, o objetivo é o mesmo, né? De gerar uma transformação, de gerar autoconhecimento, de gerar liberdade, né? Para a pessoa que faz. E a terapia, eu acho que é o principal processo que a gente poderia modificar algumas dessas características de personalidade, ou, mais do que modificar, a gente aprender a lidar, lidar com elas, né? Seja nos seus aspectos positivos ou nos seus aspectos negativos. Então, mais especificamente com relação à personalidade, talvez seria isso. Mas acho que dá para a gente conversar também sobre outras possíveis intervenções que a gente pode fazer para fortalecer a pessoa, né? No sentido de... De tanto prevenção em saúde mental, quanto de prevenção mais específica em relação ao burnout. Acho que também dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Boa. E qual é essa? É, não, eu não vou conversar sobre a minha coisa. Eu só vou perguntar, mas agora eu quero saber. Vamos conversar já. Eu acho, inclusive, que a gente pode conversar isso agora. Legal. Então, eu acho que assim, né? A gente, médico, a gente... Foi muito bom, né, Joana, você comentar isso daí, porque a gente não dispensa, né? A gente saber as coisas não dispensa que a gente procure um profissional. É diferente a gente querer se tratar como muitas vezes a gente erradamente faz, né? E a gente procurar um profissional que vai ver a coisa de fora e talvez vai enxergar a coisa de uma forma diferente do que a gente enxerga, né? Então, achei muito relevante essa tua colocação, né? Isso, a gente está falando agora, era uma coisa que eu não tinha percepção na graduação. Aí eu fui sair para a Vila Médica e eu vi quantos médicos que resolvem não, vou me tratar, vou começar isso aqui, vou fazer não sei o que. Eu sei, eu sei lidar. E, nossa, eu não tinha clareza de como isso era frequente. Gostei desse ponto também. Ou ignora, né? Eu acho que são dois caminhos de quem não chega a um atendimento. Ou ignora e tenta ser o invencível e vai deixando as coisas acontecerem e passa dessa fase de transição, depois já chega numa fase que já poderia ter sido feita muita coisa, né? Ou, então, vai para autoconsulta, autopercepção, automedicação e tudo isso, né? A gente também tem essa bizarra em cima. É uma coisa... Tem até um mito, agora eu não me lembro ao certo como é, mas é um mito grego que era de um... Acho que do centauro, que é o centauro que era curador, né? Que tem um mito do curador ferido, né? E é um mito justamente, se não me engano, é o centauro que ele tinha uma ferida e, ao mesmo tempo, ele ajudava na cura dos outros justamente por ter essa ferida, né? Não sei por que mais me veio essa imagem na cabeça de que a gente também pode se ferir, né? E a gente, às vezes, se fere ajudando o outro a se curar, né? Então, a gente não é invencível, né? Eu acho que esse é um processo bastante relevante na nossa transformação em médico, né? Que a gente precisa olhar, né? Que no primeiro momento a gente acha, sim, que é invencível, que sabe tudo e eu acho que a nossa transformação em médico mesmo ela passa por isso de a gente saber das nossas limitações, né? E das nossas fragilidades e das nossas feridas também, né? Então, eu acho importante. E acabei me perdendo de novo na coisa das outras medidas, né? Mas vamos lá. Eu acho que uma coisa que tem acumulado cada vez mais evidência, assim, sabe? de um fator protetor em saúde mental, de um fator que gera modificações em conexões cerebrais é a meditação, né? São as técnicas de mindfulness. Isso é muito complicado, né? Eu falo para os meus pacientes, eles sabem, né? Eu recomendo fortemente para muitos deles. que é um saco fazer, né? Às vezes você parar todo dia, fazer uns minutos, a gente sabe a correria do dia a dia hoje. Mas a meditação, ela tem amplos impactos, né? Teve até um estudo agora que foi publicado no JAMA Psychiatry, agora em janeiro, que comparou em transtornos ansiosos as técnicas de mindfulness versus estaloprã, o tratamento de transtornos ansiosos. É um estudo de não inferioridade, tem alguns problemas metodológicos, mas a meditação, as técnicas de meditação foram não inferiores ao tratamento medicamentoso. Então, assim, claro, a gente está extrapolando um pouco aqui, mas a meditação, sabidamente, ela é uma técnica, né? E as técnicas de mindfulness, do estar presente aqui e agora, são técnicas muito valiosas, assim, na prevenção de burnout. Acho que esse é um elemento que vale a pena a gente falar e que tem acumulado cada vez mais evidência, tanto na prevenção, quanto no tratamento de transtornos mentais. Então, acho que esse é um ponto muito relevante. Vocês têm alguma? Eu achei fascinante. Eu estou hipnotizado aqui. Eu estou, inclusive, assim, enfim, está sendo bem prospectivo. Se a gente der um tilt, assim, você fica tranquilo. A gente está só... A gente está impregnando. Você fica preocupado de, às vezes, estar se perdendo. A gente está indo na tua linha, porque a tua linha de raciocínio é bem interessante. Então, é uma cena de bastante valor. Eu tinha uma dúvida. Eu também tenho uma. E pronto. Eu vou cair no tapa. Não. Posso fazer? Claro. A minha dúvida, na realidade, a gente está conversando muito do plano de ação, mas eu queria entender um pouco melhor, e eu sei que é tênue, e a gente falou muito do estresse. Estresse crônico e tudo. Mas quando que eu começo a me preocupar que talvez eu não esteja só estressada, e sim entrando num processo de burnout, ou se simplesmente eu estar identificando que eu estou estressada, já é um grande sinal de alarme. Como é que eu vou atrás disso? Boa. Eu acho que eu faço a minha antes, porque a minha antecede a resposta da tua. Acho que estou uma linha de raciocínio. De controle do podcast. Na realidade, a resiliência é um dos pilares ali, de se recuperar, né? E recentemente eu vi um conceito de resiliência que não é sobre quem se deforma mais, mas sim quem consegue voltar ao seu estado natural fazendo coisas, foi deformado e consegue voltar ao seu estado natural. Então não é aguentar, é recuperar, sobre resiliência. E isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu vi que a gente acaba, às vezes, no meio da residência, às vezes, de um processo de atingir um objetivo, de buscar aquela cenourinha lá no final da recompensa, de a gente abrir mão de várias coisas que colocam a gente num estado natural novamente. A gente só vai se deformando, deformando, estressando, enfim. Qual que é a visão da psiquiatria a respeito da residência? Como que isso entra? Qual é o protagonismo disso dentro do conhecimento de burnout? Bom, são duas mega perguntas aí. Pode deixar a minha segunda, que o John já me escolheu. E eu já esqueci. É ótimo, é fácil. O pessoal também já esqueceu, e eu faço já esqueci. Não, porque esse aqui é muito mais, eu acho que, da concessão. Muito mais importante, eu entendi. Não, tá tranquilo. Bom, e tem mais um posto também. Tem outras coisas, depois que a gente pode conversar também, além da meditação. Legal, legal. Quer concluir as outras coisas? Não, tem um monte. Dá pra gente fazer bastante coisa. Legal. Enfim. Bom, sem dúvida, a resiliência, e eu acho que esses outros fatores, eles vão contribuir pra essa coisa da resiliência. porque não tem como a gente... A gente vive aquela história, vou mostrando como sou, vou sendo como posso. A gente vai tropeçando na vida. A gente vai recebendo traumas, a gente vai sendo frustrado. Isso não tem dúvida. Ninguém vive numa bolha, a gente vai se esbarrando, a convivência a gente se desgasta. No processo de residência, vai ter um chefe que às vezes vai estar num mal dia, pode falar mais alto, pode falar uma bobagem. A gente tá sujeito a isso. Como a gente tá sujeito a falar também um dia alguma bobagem e depois se arrepender. E sem dúvida que a resiliência, ela entra nisso, de permitir a gente viver esses traumas, e isso não virá uma coisa irreversível. A gente voltar à nossa conformação anterior, ou de alguma forma se adaptar a esse trauma e crescer com esse processo. Então, eu acho que esses outros fatores, a meditação desses, sem dúvida a meditação desses. A meditação, ela acaba, a filosofia da meditação, ela acaba por, e não é uma coisa, por favor, e também nada contra, não é uma coisa transcendental. É uma coisa que a gente percebe isso mesmo, de que a gente não tem como controlar os nossos sentimentos, as nossas sensações, o que acontece com a gente. A gente não tem esse controle. Às vezes a gente sente raiva e não tem o que você faça para não sentir raiva. Mas você pode controlar o que você faz com a raiva. Se você vai gritar, se você vai chutar, se você vai esganar alguém, e sofrer as consequências, disso, o que a meditação, ela ensina para a gente é que tudo é transitório, e da gente poder observar as sensações, o que acontece, da gente poder estar no presente e observar essas coisas, que da mesma forma que essas coisas acontecem, que os sentimentos aparecem, eles vão embora. Da mesma forma que o sangue sobe, o sangue esquenta, ele esfria novamente. Então, eu acho que a meditação, o trazer a gente para o aqui e agora, para observar o nosso corpo, para observar as nossas sensações, é sem dúvida uma baita técnica para aumentar a nossa resiliência. Então, eu acho que já é um ponto também que a gente poderia aumentar esse traço. Excelente. Bacana. Posso ir para mim ou já? Por favor. Só para... A gente está falando muito do pós, mas eu quero entender mais a questão do diagnóstico em si, é o quando eu deixo de ser só estressada, estou estressada com o meu trabalho, estou estressada com a minha vida e tudo, e cruzo essa fronteira, que deve ser uma fronteira bem tênue e bem ampla, né? Um grande rio aí de travessia para você conseguir entender que, não, cheguei em um ponto agora de burnout. Então, até para dar um pouco de clareza para o pessoal e talvez alguns sinais de alarme para quando que eu tenho que estar muito ligado nisso. Eu acho que o ponto é justamente quando se deforma e não volta mais. quando a pessoa está estressada, mas chega o final de semana, a pessoa sai com os amigos, vai jogar uma bola, se reúne com a família, consegue dar risada, enfim, consegue sair da cama e fazer alguma coisa. Eu acho que é um ponto que talvez seja estresse ainda. Eu acho que a gente começa a cruzar essa linha quando chega o dia de descanso, a pessoa não sai da cama, não sai de casa, não quer ver ninguém, os amigos chamam para fazer alguma coisa, a pessoa não sai, a pessoa muda o comportamento. Aí eu acho que a gente já começa a cruzar essa fronteira entre talvez um estresse agudo e um estresse crônico que talvez não esteja sendo gerenciado adequadamente. Eu sinto. É. Bom. E isso vale tanto para essa... A mudança de comportamento, ela necessariamente, ela vai ser no sentido mais de sintomas, não sei como a psiquiatria fala, sintomas negativos, enfim, ela pode de, sei lá, querer beber todos os dias, sair com os amigos todos os dias, mudar o comportamento para um extremo muito de doação de energia, não sei se é esse termo. É, de uma espécie de um extravasamento, né, dessa carga. E sem dúvida que o álcool e as drogas acabam às vezes sendo uma consequência muito trágica disso, né, porque... E acho que uma outra consequência que talvez dentro da nossa classe seja uma outra coisa que a gente observa e tem alguns dados que eu tive contato recentemente, uma coisa de uma automedicação extrema entre os médicos, né, então psicoestimulantes, às vezes a pessoa está se esgotando, né, está percebendo que a energia está esvaindo e ao invés de procurar ajuda, a pessoa vai em busca de uma receita amarela, né, se prescreve vengvance, se ritalina, né, para se manter, né, ativo, né, e produzindo, né. E sem dúvida que essas coisas de compensação, né, então a pessoa, putz, trabalha a semana inteira, ou trabalha o dia inteiro, aí chega a noite, vai ter aquele comer emocional, né, vai entrar no aplicativo, vai pedir, vai se acabar de comer, né. Isso é um outro fenômeno de compensação, né, de que talvez, né, isso daí acontecer uma vez ou outra, acho que ok, mas isso daí acontecer de maneira muito recorrente, eu acho que também é um sinal que a gente precisa olhar, sim, né, os vícios, né, os excessos, às vezes acabam sendo um outro aspecto aí, uma outra vertente dessa manifestação clínica. Você comentou dos psicoestimulantes tarde amarela, tarde amarela, receita amarela, e me lembrou até de um ponto, talvez um pouco antes, mas que é uma coisa que, eu não sei se você já reparou, mas eu tenho visto bastante em porta de prova, no dia a dia da galera, que é, por exemplo, energético. Eu não sei se a gente está vivendo, eu queria ter dados disso, isso é um achivo meu, mas me parece que popularizou-se muito mais, não só entre jovens, que tem esse uso, né, do energético com vodka, com não sei o que, que virou uma coisa que não existia, quando a gente ia para a balada. Existia. Ah, não existia tanto, não era tanto assim, vai. Mas agora tem sido muito comum, né, assim, qualquer porta de prova tem sempre uma quantidade considerável de pessoas com energético, e eu tenho visto, aí eu queria saber se está aumentando ou não, mas talvez seja um ponto inicial, antes, talvez, da receita amarela. Eu acho que, sem dúvida, né, e é curioso isso do energético também, porque está no próprio nome, né, às vezes a pessoa está em busca de uma energia que já não tem. Exato. Então, não é que está em busca de uma coisa a mais, né, de um ficar tremendo, de um ficar agitado, de um ficar mais ansioso, porque acaba dando também, aumentando a ansiedade. Eu acho que a pessoa não vai em busca disso, né, vai em busca, assim, de repor uma energia que talvez esteja faltando, né, e por que que está faltando? Aí é uma pergunta que a gente precisa fazer, será que não está descansando o suficiente, será que está passando por um estresse crônico, não está dando vazão para isso, não está conseguindo se adaptar àquele momento, né, o que está acontecendo, né, eu acho que sim, acho que a gente pode olhar para isso, né, será que já não é um sintoma também essa busca, né? Legal. Excelente. Queria te fazer uma pergunta. Tá. Não é isso que a gente está fazendo, não é isso que pode querer. Essa é uma pergunta, vai ser diferente. Legal. Que pergunta que a gente não fez sobre o assunto, porque às vezes a gente vai buscar as nossas referências, enfim, a tua referência é muito mais ampla sobre o assunto, mas que você acha importante trazer esse conhecimento, apesar de eu não ter perguntado aqui. Bom, vocês perguntaram, eu que não respondi, na verdade, vocês falaram até para eu responder, eu não respondi. das outras coisas que a gente pode fazer, né? Então, uma coisa foi sim, a meditação, né, que eu disse que é um fator que pode ajudar, um fator protetor, né? O exercício físico, né? Putz, a gente está cansado de saber, né? A gente recomenda isso. O exercício físico é fundamental, né? Tanto o exercício físico por si só, né, dos 150 minutos aí de atividade moderada, 75 intensa, quanto de alguma modalidade de exercício, seja um esporte em grupo, seja um esporte individual, mas que você tenha contato com outras pessoas, isso acaba, inclusive, podendo modificar algumas características da própria personalidade, né? de aprender a cooperar com os outros, né? De aprender a se superar, de aprender os limites do próprio corpo. Então, o exercício físico e o esporte em si é uma mega ferramenta que, às vezes, por falta de tempo ou com essa desculpa, né, da falta de tempo, a gente acaba deixando de lado nas nossas rotinas. Então, meu, se tem uma coisa que você pode fazer pra melhorar a sua saúde de uma forma geral, inclusive a saúde mental, exercício físico, tá? Não vou aqui citar estudos que referenciam isso, porque são muitos, mas fica essa recomendação. A pessoa cultivar, tentar cultivar algum tipo de hobby, seja música, seja uma série, seja ir ao cinema, seja fazer algum tipo de coleção, sabe? de você ter algum outro pilar que não seja o trabalho, que seja extra-medicina. Eu acho que, acho não, isso é algo que certamente aumenta a nossa resiliência, né? Porque se uma coisa não tá indo bem, a gente tem isso daqui pra ajudar a gente, a gente tem essa outra recompensa pra buscar, né? Então, a gente cultivar um hobby é algo muito significativo, assim como um fator de proteção. família e amigos, né? A gente é um ser social. Claro que umas pessoas são mais, outras pessoas são menos, né? Mas a gente estar com outras pessoas, a gente poder trocar, a gente poder falar o que tá acontecendo pra gente, com a gente, né? O que a gente tá vivendo é muito importante. Porque às vezes a gente vive, a gente só trabalha, a gente só ouve, a gente só atende, né? E às vezes alguma coisa pegou a gente e a gente sabe que pegou ou não sabe muito bem e a gente guarda, né? Aí no outro dia vai, alguma coisa pega, a gente guarda. Isso com o tempo pode se transformar em alguma coisa maior. A gente falar, a gente elabora isso, né? Se a gente não fala, o nosso corpo vai falar pela gente. Então, a gente ter uma rede social, seja família, amigos, um companheiro, uma companheira, é muito significativo também como um fator protetor aí pra gente estar atuando no burnout. Bem legal. Excelente. Legal que você falou do hobby, né? E é uma das coisas que invariavelmente a gente ouve os alunos falando que abdicou de hobby ao longo da faculdade de medicina. Só queria pensar nisso porque eu fui uma dessas pessoas e eles, quase formado, eu consegui retomá-los, mas é comum. Você acha que não faz sentido? Não é isso que se espera na faculdade de medicina, não é isso que se espera do médico. Mas eu tinha uma pergunta, você citou alguns estudos e tudo, não sei se já tem algo nessa linha, mas algo que relacione tempo de tela, talvez, com propensão pra burnout, alguma coisa nesse sentido ou pra outros estudos psiquiátricos tem algo nessa linha? Pra burnout eu desconheço, pode até ter, mas eu desconheço. Agora, o que existe, isso, acho que mais de um estudo, é tempo de tela e percepção de felicidade, que é uma coisa inversamente proporcional, assim como o tempo de rede social e percepção de felicidade. quanto maior, menor a sensação da pessoa de ser feliz, tá? Então, a gente sabe que isso tem um impacto significativo, sim. Também tem impacto sobre concentração na tela. Então, meu celular ficou longe aqui de mim, então eu tô bem concentrado aqui na nossa conversa. Mas tem um estudo que, por exemplo, compara o celular, pessoas que fizeram teste, foram fazer uma prova, dividiram essas pessoas em três grupos. Uma pessoa, um grupo dessas, a mesma prova, tá? Um grupo de pessoas com o celular desligado em cima da mesa, tá? O outro grupo com o celular desligado dentro de uma gaveta embaixo da mesa e o outro grupo com o celular desligado fora da sala, na outra sala. E o desempenho foi diferente, tá? Caraca! O desempenho das pessoas que tiveram o celular fora da sala foi melhor do que o da gaveta e foi melhor do que o em cima da mesa. Nossa, que maneiro! Então, acho que fica uma dica aí pro pessoal que vai fazer prova também, deixa o celular. Uma dica sutil, mas... Sensacional! claro. E, às vezes, os alunos comentam isso, né? Eles falam, olha, pra eu vou concentrar eu largo o celular, boto o trancado no quarto... Tem muitos alunos que fazem um Instagram fake, né? Ou sem foto, sem nada, só pra seguir algumas páginas mesmo, voltada à educação. Só pra stalkear. É! Acho que não tem stalkear, mas pra seguir algumas páginas, por exemplo, usar média aí mesmo. E pode ter uma comunicação, mas não tá também total na rede social, assim, pra poder controlar maiores. Um pouco até como fonte de notícia, né? É. Ah, saiu tal coisa, publicaram um edital, tal, e a pessoa sente a necessidade de estar ali. essa é bem interessante. Acho que tem mais alguma pergunta? Eu não, acho que eu tô bem satisfeita, na realidade. Não, mas eu tenho uma dica aí. Mas eu ia abrir pra você agora. Uma super dica aí. Por favor. Tem um livrinho meu que é pequeno, mas é super poderoso, que é um livro de um filósofo que eu ainda não sei pronunciar o nome dele, que é Byu. Byu. Isso, esse mesmo. Sou coreano. Esse mesmo. Tá, então, você tá pronunciando super bem, você tá estudando coreano. Eu tenho um coreano básico, é Byu. Eu acho, eu não sei, quem tá até um coreano ouvindo, vai me zoar, mas, legal, legal. Já deve ter lido, então. Já li, já li alguns deles. A Sociedade do Cansaço, que é o que eu mais vi. Meu, isso é incrível, né? E braço. É. E braço. Eu acho que fica uma dica aí pra distrair, né? E ao mesmo tempo. E é pequeno, né? É. É um livro super, e ele trata muito... É um livro que te bate. Sem dúvida. Faz repensar, é bem bom. Legal. Vou ler. Vou ler vocês dois. Eu gostei da super dica. Amei. Boa. Vou até reler. Vitor. Quer deixar algum recado aí pra galera, pro pessoal que tá ouvindo, que tá vulnerável ao burnout e o espaço é todo teu aí pra ver o que você deixa de recado final pra este público? Obrigado, John. Obrigado, Joana. Bom, pessoal, o que eu queria deixar de recado aí pra vocês seria não hesite em procurar ajuda, sabe? Meu, às vezes a gente acha que é uma coisa que vai passar, que é transitória, mas se você não tá legal, meu, procura ajuda, agenda uma consulta com alguém, tá? Pode ser com psicólogo, com psiquiatra, vai trocar uma ideia, vamos ver o que tá acontecendo, às vezes tá com alguma alteração clínica, às vezes pode ser um transtorno, às vezes pode ser uma fase, mas não deixa passar, porque às vezes a gente vai deixando passar, a coisa vai se transformando numa bola de neve, vai aumentando de tamanho e aí fica mais difícil da gente tratar. Quando a gente começa, como tudo, né, dentro da medicina, se a gente pega no começo, é muito mais fácil da gente fazer uma intervenção, da gente ter um desfecho positivo do que se a coisa passa muito tempo, tá? Então, pra você que tá começando carreira agora, cuida da sua saúde, tá? A gente precisa estar bem pra poder cuidar do outro, então olha pra si, né, atente às recomendações que você faz pros seus pacientes, porque muitas delas podem ser úteis pra você também, então, enfim, a gente sabe de algumas coisas, mas nem todas, né? Quando a gente tem alguma dúvida, a gente, ou a gente percebe que alguma coisa estranha tá acontecendo com a gente, é legal a gente procurar ajuda, tá? É o melhor que vocês podem fazer. É legal. Excelente. Gosto muito e gosto quando você faz essa provocação do que a gente recomenda pro paciente, que muitas vezes, né, não é o que a gente segue, porque é mais difícil, você comendo toda a dificuldade fazendo a meditação, é o que eu pessoalmente nunca consegui fazer, eu sou extremamente agitada, eu acho, fico mais estressada ainda com aquilo, mas a gente vive muito e a gente vê esse comportamento, por exemplo, numa hipertensão. A meditação é justamente pra ti, então. Pois é, exatamente, eu já tenho seca, que eu vou me programar pra fazer isso. Mas a gente fala isso muito, por exemplo, com doenças não psiquiátricas, a hipertensão, todo mundo segue o caminho fácil, que é muito mais fácil de tomar a medicação, do que a gente sabe que tem super resultado, fazer exercício físico, regrar a alimentação, vale pra que também, o caminho difícil, ele traz bastante coisa. Eu falei errado o nome do filósofo em coreano, mas em português é Byung-Chul-Han, que não é com H. Isso, em coreano é Chor, não vou saber falar. Fala aí, o Joãozinho. Vitor, quero só agradecer, você tem uma generosidade gigantesca, assim, por que tu dividiu com a gente, e da forma como dividiu, porque é um assunto que, maior ou menor grau, toca muito o público médico, né, é um público que, sim, é um público mais obsessivo, é um público ansioso, é um público que passa por vários traumas ao longo da formação, uma formação, muitas vezes dolorida, e eu acho que é importante a gente ter espaço para falar isso e tratar o assunto da maneira como foi tratado, com o grau de conhecimento que você trouxe aqui para a gente, eu acho que foi generoso, eu acho que essa é a palavra. Obrigado mesmo pelo teu tempo, obrigado, galera aí que está assistindo, se você acha que seu assunto pode se enquadrar para você ou para alguém que você conheça, eu acho que o que mais fica é reconheça e procure ajuda, né, não deixa virar uma bola de neve, porque a gente nem tocou ainda em assuntos e desfechos mais negativos desse ponto de vista que podem acontecer e que a gente vê não infrequentemente, infelizmente, dentro da sociedade médica, né. Então tá, gostei muito da palavra que você escolheu, achei generoso também e estou me sentindo assim, poxa, acho que foi, sei lá, foi bom e o John falou, né, de vida com outras pessoas e de fato de vida, deve ter gente que se pá tá precisando ouvir isso um pouco, não porque tá num processo de burnout agora, mas porque pode ser elucidativo, preventivo e cuidadoso, assim, com essa pessoa, é uma espécie de zelo também, acho que compartilhar, eu gostei muito do podcast, vou mandar para algumas pessoas. Prazer, prazerizão estar com vocês, viu? Muito obrigado, obrigado aí pelo convite, valeu. Galera, estaremos juntos em próximos episódios aqui no Finalmente Residente, quarta temporada tá no ar, esse episódio foi um pouquinho diferente do que a gente tem trazido aqui pra vocês, ao longo da temporada a gente abordou algumas outras especialidades de acesso direto, algumas subespecialidades e vai ter mais alguns temas aqui bacanas sobre futuro, carreira, não necessariamente vinculados, exclusivamente à escolha da residência, então fica de olho se você não segue a gente aqui no agregador de podcast que você ouve, clica aí no seguir, isso dá um salve aí pra gente, comenta lá no nosso o que você quer que a gente converse, a gente tem recebido umas solicitações, umas sugestões muito bacanas, então estamos sempre muito abertos, estudamos no YouTube também, falei tudo, esse episódio me fez refletir o que é o Finalmente Residente, eu acho que na realidade ele vai além da escolha de especialidade, vai em relação a ter um contato de uma maneira mais, uma fase mais madura da carreira médica, de coisas que a gente consegue antecipar pra vocês, seja você recém-formado, seja você que está entrando na primeira residência, seja você que já já é residente, já foi residente, mas de uma fase mais madura mesmo da medicina, porque isso vai bater na nossa porta mais cedo ou mais tarde e maior ou menor grau, então esses e outros assuntos a gente também vai ver ao longo da quarta temporada e daqui da temporada que vai ser renovada, com certeza, com certeza, nem que a gente tenha que financiar, vai acontecer, é isso, galera, um beijo grande, Vitor, muito obrigada, valeu, a gente se vê nos próximos episódios, valeu, valeu, Tchau,